É tão um tempo tão longo Eu estou esperando, eu estou esperando por um tempo tão longo É tão longo Comigo, Lucão Atrai da bomba, Lucão Atrai da bomba Atrai da bomba aí Caralho É um round de cada É esse Tá vindo aqui, Lux Se ele abrir, fala Eita Caralho Ah, já sei Termite ou VIP, mano Já tem VIP Aham, tá ligado Tá bem aqui, no VIP Peguei 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 Não sei Tem calminha aqui Marca o Hulk A gente sabe que eu estou embaixo Peguei mais um drone Não consegui te ressar, PC Não, acho que vai ver Peguei uma garagem É, não sei quem era, deixa eu ver aí Coloquei Coloquei a escada da garagem Vou tirar o tempo dos caras aqui, tá? Estou morto Porta a garagem Porta a garagem Porta a garagem Eu vou colocar de novo a escada da garagem Tá bom Eita Outro Eu tava termiteado Aí você tava Termite Ajuda Põe Peguei Termite Peguei Maverick Ah, ainda bem que eu não morri Que bom, né? Ai Abriu Não toque Carregando 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 Não tem tempo Eu vou morrer aqui, Dufão. Tranquilo, fica ai que eu vou aguentar. Fica da baixa. Cheguei. Entrou bomba ali, Dufão. Dois, dois, dois. Dois, 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 dois. Foi invertido. Tem busca lá na branca. No noob ai, embaixo da carabaça. Tem ninguém em branca, ninguém em branca. Subindo branca, metade da branca já. Metade, despeço, despeço, despeço. Subiu, 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 subiu. Caralho. Deixa o C4 ai, pelo cenário. Ui, deira. Ficou o sensor. Não tem outra ajuda. É embaixo não, é? Eu tô escutando a cara aqui. Vinha pra tua direita, que eu tô vendo aqui. Tua tecla, quase. Ficou o C4. Ficou o C4 agora. Ficou o C4 agora. Ficou o C4 agora. Ficou o C4. Ficou o C4. Será que ele vem? Vem não. Agora foi. Ui! Nossa! Dead, tá ligado? Ficou o C4. Ai, aqui. Precisamos alogramar esse caralho. Desse não tem pixinho no chão, vi. Deixa eu ver. O cara animal ali. Oxe, esse cara tá alogando o jogo que eu não sei. Vamos. Esse é corajoso. Ali tem um. Ok Pera aqui É o cara do momento Tem no vaso ainda empeitando, vou fazer uma nade nele e vou avançar Quis a nade, to avançando Vou fazer outra nade no ralinho e vou avançar Ah mano, saiu velho, saiu na varendinha Ah, pra mim isso aqui Tem ninguém ajudando ele do xingueiro E ninguém ajudando ele do xingueiro Tem ninguém ajudando ele do xingueiro E ninguém ajudando ele do xingueiro Se entrar na janela xingueiro, mata ele rápido É só entrar na janela xingueiro Vou dronar ele Pura por o cara de baixo Pega ai, desce ai Pulou nova xingueiro Pulou nova xingueiro Se ele voltar longe eu mato Peguei o xingueiro Era ele, tava no azul, vamo, vamo Nossa, eu bangei duas então Calma, calma, calma Parei de bangar Outra capela Tá, vou bangar aqui Direto capela, tem que comer, tem que comer Comer Capela colada na tripla do azul Vou extrair, tem que ter um drone Tem que ter um drone, relax Tem um drone no azul, só pra comentar ele Ele tá capela ainda Passou pra azul Liga do azul pra capela Azul Reposto azul, vai abrir porta Pota Vindo liga No meio, de 12 Polado Foi porta, caixa 1 5 Pelo Jäger Tem um drone Tem um drone É um drone Abriu, 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 abriu Vou te interessar, vou te interessar Tem um drone de vida na coca Vamo comer ele Comeram, comero, peguei É isso mano Jogou muito treco Valeu Um fora da amarela Tem mágico meu, tem mágico meu Amarela, amarela e planta no carro preso Nossa Eu vou matar ele Vou fazer uma nendina branca e vou avançar Tá Peguei branca Peguei condição É Brilhando na sua direita Ah escondeu no atos